E aí galera, e aí galera, continuamos aqui na Praia do Rosa, região de Floripa, aqui do sul do estado do Brasil. Esse aqui é o meu mano, o meu parceiro. Eu sou o Júlio Sérgio e vamos fazer um som pra vocês pra continuar o nosso trabalho, o nosso material. Segura aí! Se você soubesse quem você é, até onde vai a sua fé? O que você faria, pagaria pra ver? Final assim, vai lá! Se puder se escolher, entre o bem e o mal, ser ou não ser. Se querer é poder, tem que ir até o final, se quiser vencer. Valeu, é isso aí! Daqui a pouco a gente volta. Foi. E aí